O presidente Jair Bolsonaro vetou nesta terça-feira a lei Paulo Gustavo, que destinaria quase 4 bilhões de reais do dinheiro federal para estados e municípios ajudarem o setor cultural. Da verba, 2 bilhões e 790 milhões seriam voltados à área audiovisual, enquanto 1 bilhão e 6 milhões iriam para ações emergenciais. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência afirmou que o texto criaria despesas sem compensação na forma de redução de gastos. Ao justificar o veto, o governo também disse que o projeto iria comprimir as despesas discricionárias que incluem o custeio da máquina pública e investimentos. O ex-secretário especial da Cultura, Mário Frias, que deixou a pasta para se candidatar a deputado federal, chegou a classificar a lei Paulo Gustavo como um absurdo. Um minuto e meio para você, Ana. É um importante veto do presidente, principalmente dentro de uma pandemia, saindo de uma pandemia onde muitos governantes, prefeitos, governadores, eles apostaram no fecha tudo, tranca tudo, lockdown eterno. A economia a gente vê depois. E o setor cultural, não que ele não seja importante, mas dentro do contexto pós-pandemia econômico que nós vivemos, é importante dar prioridade para outros setores na sociedade. Obrigada. 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 Obrigado.